Há algo em nós, pessoas, mas também há algo no mundo, nas coisas, na própria natureza, que faz com que tudo isso se mova, se movimente, afete e seja afetado. Você pode chamar isso de vontade, de desejo, de impulso, de inclinação, de pulsão, mas hoje eu vou te ensinar uma palavrinha muito importante para a filosofia moderna e para outros filósofos também, que vai mudar tudo pra você. E aí, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, retomando aqui a nossa playlist de vocabulário filosófico. Hoje a gente vai falar sobre um termo muito importante para a espinosa, mas também, com um bônus aqui pra vocês, eu vou contar que esse termo vem de outros pensadores e também alcança outras filosofias. E esse termo é conatus. Então vamos falar do espinosa. Baruch de espinosa ou Baruch de espinosa. Bom, esse filósofo, pra gente entender o conceito de conatus, a gente precisa retroceder um pouco na teoria. Ele vai ter uma teoria sobre Deus que vai funcionar muito conectada a essa aqui que a gente vai conversar. O que o filósofo entende por Deus? Deus é a causa de si mesmo, portanto não há nada anterior a ele e, portanto, tudo que existe, existe em função dele ou por causa dele. Ele é a causa de todas as coisas. Sendo assim, até nós mesmos, nossos corpos, nossa vida, a nossa existência, também é consequência desse Deus causa. Portanto, nós participamos de alguma forma de Deus e todas as coisas também participam dele. Por isso que o pensamento de espinosa, nesse sentido, é panteísta. Bom, se nós não somos causas de nós mesmos, ou seja, se Deus é a nossa causa, então significa que os eventos que também vivemos não são causados por nós, ou por uma espécie de livre-arbítrio que nós poderíamos ter. Não. Tudo é consequência ou um encadeamento de consequências de Deus. Só que, ao mesmo tempo, nós somos partes dessa existência infinita que é Deus, mas nós a experimentamos de forma finita, tanto na nossa duração temporal aqui na Terra, mas também como nossa duração material, nossa experiência corpórea. Ao percebermos-nos disso, na verdade, não só nós, mas as coisas têm uma espécie de percepção dessa realidade, então nós precisamos fazer o quê? Que a nossa existência dure o máximo possível, com maior longevidade possível. Ou, nas palavras do próprio espinosa, cada coisa esforça-se tanto quanto está em si por perseverar em seu ser. Ele diz isso na ética. Bom, como nós fazemos esse esforço? Esse esforço, exatamente, é o conatus. É aquilo que faz com que nós tentemos permanecer existindo. Uma potência, portanto, ativa do nosso ser. E essa potência, ela é realizada através dos afetos. Nós vamos afetar e sermos afetados. E quanto maior a nossa capacidade de conservar e aumentar a nossa capacidade de afetar, tanto mais nós vamos prolongar a nossa existência ou permanecer no ser, como disse o espinosa. Assim, entrando um pouquinho a teoria dos afetos do espinosa, ele entende que nós somos, ao mesmo tempo, corpo e mente. Mas essas duas constituições nossas, elas não estão separadas. Elas estão interligadas e elas auto-influenciam-se. Ou seja, aquilo que acontece na mente tem reverberações no corpo e aquilo que acontece no corpo tem reverberações na mente. Dessa forma, a nossa afetação e a nossa maneira de também sentirmos nos afetados, ela passa por essas dimensões. Resumindo, o que então nos constitui, de fato, é o desejo. Nós não desejamos, portanto, nesse caso, aquilo que é bom. Mas é bom aquilo que nós desejamos. E nesse campo do conatus, aqui, aquilo que aumenta a nossa capacidade de agir é chamado de alegria. E aquilo que diminui a nossa capacidade de agir é chamado de tristeza. Esses são os dois principais afetos. Todos os outros afetos, amor, ódio, decepção, todos esses que a gente pode continuar elencando aqui, são filiados ou são reverberações desses afetos principais. Dessa maneira, sim, até poderíamos fazer uma anacronia aqui e dizer que, por exemplo, o Freud estaria equivocado, e essa é uma análise mais próxima do Deleuze, ao dizer que nós somos constituídos por uma espécie de pulsão de morte. Quando, na verdade, nós somos constituídos por uma pulsão de existência, de sobrevivência, de vida, de viver. Tá aqui, linkado nos cards, um vídeo que eu falo melhor sobre os afetos e falo melhor sobre o desejo, nesse caso, em Deleuze, que eu acho que vão complementar esse conteúdo aqui. De toda forma, o que a gente pode dizer é que não há nenhuma falta em nós, não há vazios existenciais em nós. O que há, na verdade, é um transbordamento, uma necessidade de afirmação, de constituição de ser. Então, dessa forma, tudo aquilo que a gente faz, a nossa ação, será nada mais, nada menos do que uma tentativa de escolher, ou fazer escolhas, que vão aumentar a nossa capacidade de agir, ou que vão prolongar, ou que vão efetivar, de fato, a nossa existência. Dentro de milhares de possibilidades, que não são vindas do nosso livre-arbítrio, nós vamos tentar escolher, dentro dessa noção de Conatus, aquela que vai perseverar mais tempo a nossa existência, enquanto seres. Assim, o que é bom e o que é mal, está mais linkado à ideia daquilo que aumenta, ou que diminui a nossa capacidade de agir. Eu já comentei, inclusive, isso numa newsletter, aqui, que eu já enviei no canal, para quem já está inscrito, já recebeu, o qual que é essa diferença de bom e mal, bem e mal, inclusive, reverberações dessas nonite. Hoje eu fiz diferente, comecei por aquele que você veio aqui procurar, que é o Spinoza, tenho certeza. Mas, agora vem a melhor parte do vídeo, que é o bônus, aquilo que talvez ninguém te conte. Esse termo, ele já foi usado desde a Grécia Antiga, e também alcançou outros filósofos ali ao redor do Spinoza, e também chegou de inspiração para o Schopenhauer e a Fronich, claro, o nosso queridinho aqui do canal. Bom, então vamos lá fazer aquilo que o nosso canal adora fazer, que é ampliar o conhecimento, não dá para você somente o básico. Vamos voltar lá na etimologia da palavra. No latim, conato significa esforço, pode ser traduzido também como impulso, como pulsão, ou como tendência, inclinação. Esse termo, por sua vez, veio do grego, e está aparecendo aqui embaixo a forma grega do termo. O que isso pode trazer para nós de novidade? Que o próprio Aristóteles já estava falando de conatos, por exemplo, quando ele vai ligar a noção desse impulso individual às emoções que nós sentimos. Ele vai falar um pouco disso, por exemplo, lá na poética, quando ele vai falar de catarse, por exemplo. Os estoicos e os peripatéticos também já utilizavam esse termo, e para ele significava uma espécie de ímpeto, que nascia na alma e fazia com que ela se direcionasse a alguma coisa, e gerava nessa pessoa, então, um ato físico. Atenção que aqui, então, o conatos não está ligado a outras coisas que não o ser humano. Mais à frente, um pouquinho, Diógenes, Laércio e Cícero, eles expandem um pouco o conceito e vão dizer que sim, outros seres que não são humanos, outros animais não humanos, e até outras coisas mais naturais, elas têm em si mesmas esse conatos. E esse conatos, eles vão expandir também o conceito, dizer que é uma espécie de negação da destruição, ou, o contrário disso, uma tentativa de construção, de criação, de expansão. O conceito na medievalidade, na Idade Média, acaba atingindo outros patamares, né? Ora, ele pode, inclusive, ser confundido com uma espécie de concupiscência, ele vai ser chamado de vontade, apetite, desejo, e para alguns filósofos, inclusive, ele vai ser conectado a uma espécie de força misteriosa que embala ou que está intrinsecamente em todos os seres. Então, agora, deixa eu falar para vocês, outros três filósofos também muito importantes ali por volta do século XVII que conversam com Spinoza e que também apresentam a sua versão do conceito de conatos. O primeiro deles é o Descartes. O Descartes sente uma necessidade de trazer o conceito de conatos para uma visão um pouco mais de sua filosofia, obviamente, que é mecanicista, um pouco mais materialista. Esse conatos estaria, então, ligado ao funcionamento dos corpos, já que toda a existência é como se fosse uma grande máquina que foi criada e foi ligada e foi gerenciada por esse grande engenheiro, esse grande relojoeiro, que é Deus. Então, tudo está em pleno funcionamento com essa energia do conatos, só que isso está ligado à máquina, à ideia de mecanicismo que está na natureza. Portanto, ele faz um distanciamento dessa noção de que conatos está ligado à intenção, ao desejo, uma coisa um pouco mais subjetivista. Nas palavras dele, o conatos é a força ou a tendência ativa dos corpos para se moverem expressando o poder de Deus. Já que todos os corpos, então, fazem parte dessa mecanicidade da existência, o conatos, então, ele se manifesta e ele se exerce, ele se multiplica ou ele se efetua, efetiva, quando os corpos, eles se colidem. Então, na colisão dos corpos, esse conatos também se manifesta. E já que há uma eternidade de leis mecânicas que nos envolvem, mas também que nos fazem funcionar, esse conatos, ele não vai deixar de ser também uma dessas leis. Nesse caso, há um afastamento, então, da ideia de teleologia, de uma espécie de finalidade para as ações, mesmo porque o que gerencia aqui os corpos são as leis mecânicas, sendo elas, então, conatos. Dessa forma, movimento e estagnação são dois estados de uma mesma coisa que é gerenciada por esse conatos. E aí ele vai dizer que existem três tipos de conatos ou que vão se ligar agora à ideia de leis. Um que ele vai chamar de conatos a centro, que seria uma espécie de gravidade interna dos corpos. Um segundo, que é o conatos recedendi, que significa uma lei que puxa, centrífuga, que puxa os corpos também para o exterior. E o conatos movendi, que é uma espécie de lei da autoconservação, mais próxima da lei da inércia. Muito ligada a essa experiência, a esse afloramento científico que os séculos 16 e 17 estavam vivendo. Tá gostando do conteúdo? Espero que sim, que eu preparei esse roteiro com muito carinho pra você, com uma pesquisa muito aprofundada. Então, se você tá curtindo, vem aqui embaixo e, de fato, curta esse vídeo. Dá uma conferidinha também, se você veio parar aqui meio que por acaso e ainda não se inscreveu nesse canal, que tá agora crescendo muito e tá produzindo muito conteúdo bacana pra você. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações e também de compartilhar esse vídeo e deixar o seu comentário aqui amigável pra que a gente possa conversar também nos comentários. O próximo pensador é o Hobbes. E ele sente uma necessidade de uma explicação pra origem desses movimentos. Na verdade, não só o que eles são, mas qual é a origem deles. E aí ele vai dizer que Konatus é um movimento feito em menor tempo e espaço possível. Ou seja, é a mínima movimentação de qualquer coisa. Portanto, tudo tem Konatus. E essa força, ou esse Konatus, ele não pode ser demonstrado nem por lei, nem por números, e nem por nenhuma outra fórmula. Dessa forma, todas as movimentações da mente são, em escala infinitesimal, uma espécie de movimentação do Konatus. Então, assim, todas as conexões que nós temos na nossa mente também são demonstrações desse Konatus. Só que ele vai falar o seguinte, que antes do Konatus, a gente precisa entender que o Konatus, ele nasce nas nossas emoções. Então, existem emoções diversas que nós temos ou que nós sentimos. Essas emoções, esse conjunto de emoções, eles vão gerar em nós, então, vontades. E essas vontades é que vão manifestar esse Konatus. Assim, então, a soma de todas as nossas emoções é Konatus. E que, em última escala, concorde aqui com o pensamento de Spinoza, quando ele vai dizer que, na verdade, todas essas vontades se manifestam com a vontade de sobreviver. E agora o Leibniz, eu vou trazer por último aqui, mas ele não é menos importante. Ele traz uma novidade. Inclusive, essa novidade está ligada ao conceito dele de Mônada, que vai estar aparecendo aqui em cima também, um vídeo para você ir lá conferir. O que ele vai dizer aqui? Que, na verdade, existem dois tipos de Konatus. Um Konatus do corpo e o Konatus da mente. Esse trabalho de corpo e mente estava muito em voga ali entre esses filósofos. O Konatus do corpo, ele viaja em linha reta. Ou seja, ele tem uma expressão de ligação para frente, em direção a outros corpos. E o Konatus da mente, ele viaja em espécie de loopings, ou também de rememorações, ou de lembranças. Ele chama de movimentos complicados. Você pode pensar aí como é que funciona, por exemplo, os quereres de sua memória, dos seus pensamentos, e os quereres do seu corpo, que também são realmente mais impulsões de direcionamento. O Konatus, dessa forma, é o começo e o fim de todo o movimento, das conexões, inclusive, dessas Mônadas. Aqui, então, traz a ideia de que todo o movimento é a soma de um, de todos os Konatus, né? Mas também de suas interações, que vinculam esses corpos. E pra ele, então, o Konatus é o quê? É um movimento, tá? Meio que virtual, instantâneo, que todo o corpo tem, mesmo quando, por exemplo, está parado. Bom, por hoje é só. Eu espero que eu tenha ajudado você aí no entendimento do termo, mas também nos estudos filosóficos que você tem empreendido. Eu quero te dizer que eu estou muito feliz com essa nossa comunicação aqui. Tanto estou feliz que eu tenho uma newsletter que eu envio toda semana, conteúdo filosófico extra. Além desse aqui do canal, eu mando mais coisas mais interessantes em outros formatos por e-mail. Tá interessado? Vem aqui embaixo, tem um link da newsletter. É só você deixar o seu nome nesse link e também o seu e-mail, e você vai receber. E dessa vez, a gente vai mandar a nossa newsletter aqui do canal na sexta-feira. Então a gente deixa de enviar agora no domingo, e você vai receber às sextas-feiras. Ah, e depois desse nosso empreendimento pelo pensamento Nietzscheano, a gente vai voltar pro nosso funcionamento aqui do canal de seis vídeos por mês. Aos domingos alternados e às quartas-feiras, sempre às 19h30. Me ajude a espalhar a palavra dos filosofários aqui na internet. Divulga esse canal pros seus amigos, pras pessoas que você conhece que sabem que vão gostar do conteúdo. Eu tô deixando aqui do lado dois outros vídeos selecionados que complementam o conteúdo desse aqui. Portanto, não deixa de conferir. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus